Olá, 2020 certamente ficará marcado para a história. O ano de pandemia mexeu com a rotina de todos e no trabalho não foi diferente. Muitas instituições adotaram o regime de home office e coube aos trabalhadores em isolamento social encontrar as melhores formas para conseguir atender as expectativas e entregar resultados. Preocupado com o bem-estar dos servidores em meio a tantas mudanças abruptas no estilo de vida, o Tribunal de Contas de Mato Grosso promoveu uma série de ações por meio do núcleo de qualidade de vida no trabalho. Iniciativas que você confere agora em mais uma reportagem especial. Em 2020 as dependências do núcleo de qualidade de vida no trabalho da Secretaria de Gestão de Pessoas do TCE de Mato Grosso praticamente foram transferidas para o campo virtual. É que desde março quando foi decretado o regime de home office aos servidores por conta dos avanços da pandemia do novo coronavírus, a intranet e outros canais de comunicação do TCE ganharam novos conteúdos e funcionalidades. Por meio da campanha TCE Cuidando de Você vídeos orientativos, dicas e informações de profissionais especialistas foram disponibilizados conforme inclusive solicitações dos próprios servidores. Então noções de ergonomia, algumas meditações para eles gerirem suas emoções com todos esses desafios, porque foi uma novidade para todos nós, dicas nutricionais e colocamos ainda o nosso médico e a nutricionista à disposição e eles tiveram as suas consultas online também. Aí, este projeto TCE Cuidando de Você foi criado com o objetivo de promover o bem-estar psicossocial dos nossos servidores, que se encontram em isolamento social, oferecendo suporte social, assistência psicológica e apoio emocional. Uma maneira do tribunal se fazer presente nessa situação toda que eles estavam passando. Até na pesquisa que nós fizemos, nós tivemos muitos agradecimentos à instituição pela preocupação nesse momento que estava tendo com eles e fomos adequando conforme vinham os pedidos. Assim, cerca de 200 atendimentos foram registrados, entre médicos, psicológicos e nutricionais. O coral, em meio a tudo isso, produziu vídeos que viralizaram. Um alento na esperança por dias melhores. E esse zelo não ficou somente no campo virtual. Com frequência, desde o retorno de parte das atividades presenciais em outubro, uma auditoria é feita em todos os setores para a conferência do atendimento dos protocolos de biossegurança previstos pelo TCE. Hoje a gente tem um sistema muito bom que contempla desde a servente, que fez a limpeza do banheiro, ela lança ali. Depois a gente tem os que tem que tomar conta de cada setor. E temos os auditoras, que eu até sou uma das auditoras, que vão nos locais para ver se está tudo sendo feito mesmo. Abrimos ocorrência em cada caso, por exemplo, tem os adesivos. Se faltou adesivo em algum lugar da casa, então a gente põe. Se a garrafa não tem, a janela está fechada, a pessoa está sem máscara, e a gente faz as devidas comunicações e pede o saneamento das falhas. Ainda aos servidores que estão em expediente na sede, atendimentos foram realizados, assim como campanhas. Há exemplo do Outubro Rosa, com disponibilização de exames de mamografia, e do Novembro Azul, com exames do tipo PSA total. Para dezembro, o já conhecido apadrinhamento de crianças por meio do Natal Solidário, que está na 13ª edição, recebeu um novo formato. Esse ano nós escolhemos a creche Alegria Guilherme do Jardim Florianópolis. Nós não vamos fazer, como sempre, a entrega desses presentes, com todo aquele ritual de Papai Noel e da festa, mas vamos levar uma sacolinha de brinquedo e o brinquedo, uma sacolinha de guloseimas, e vamos entregar para o diretor, que de uma maneira bem compassada, chamando aos poucos a criança, vai fazer essa entrega para nós. O núcleo também manteve a programação da Agenda Ambiental na Administração Pública, a A3P, com a instalação de recipientes pelas dependências do TCE para o recolhimento de resíduos, além da confecção de bloquinhos com a reutilização de papel. Os recolhimentos de medicamentos vencidos, pilhas, baterias, papelão e papel, somaram aproximadamente 2 toneladas e 260 quilos. E para 2021, além da continuidade das ações de forma online, tão logo que possível, além de usufruir da nova estrutura do núcleo, a intenção é retomar o calendário presencial de ações educativas e de conscientização, assim como a campanha de imunização aos servidores. Nós já vimos na presidência uma grande vontade em fazer com que o núcleo funcione, é contento e dê ainda mais atenção aos nossos servidores. Então, nós vamos voltar, os nossos atendimentos, se Deus quiser, e vamos também utilizar, até que se tire, saia a vacina, e que a gente possa voltar com as nossas campanhas de imunização, que esse ano também não fizemos, com a história de não poder concentrar as pessoas. Então, a gente já decou o espaço e queremos, a primeira coisa, é continuarmos nessa campanha nossa de imunização. Esse, eu acho, o número um, porque o tribunal, todos os anos, traz vacina de todos os tipos que são inerentes à nossa faixa etária. E que o ano que vem a gente já tenha vacina, que a gente possa voltar e se abraçar, e demonstrar todo o nosso carinho e atenção com todo mundo. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!